Três Lagoas voltará a contar com a barreira sanitária na divisa com o estado de São Paulo, aqui na divisa entre Três Lagoas e Castilho, isso já a partir de sábado. O serviço da barreira sanitária foi instalado no mesmo local em abril de 2020 para conter o avanço da Covid-19, depois da cidade apresentar redução nos casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus. O serviço foi desativado em agosto do ano passado, mas agora, diante do atual cenário da pandemia, em que o município contabiliza números alarmantes de casos, mortes e também de pessoas em tratamento contra a Covid-19, a barreira sanitária será reativada na divisa com o estado de São Paulo, que também tem registrado números altos do novo coronavírus. A reativação foi uma solicitação da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul. O serviço vai funcionar das 6 às 18 horas, sem intervalo de almoço, no posto fiscal de Jupiá, pelo prazo de 15 dias inicialmente. A barreira sanitária visa controlar o acesso das pessoas que entram a Mato Grosso do Sul, por Três Lagoas, que faz divisa com o estado de São Paulo. A preocupação das autoridades em saúde se deve à quantidade de casos das novas variantes já confirmadas no estado vizinho. No local, haverá abordagem dos motoristas e passageiros dos veículos que estiverem chegando em Três Lagoas, bem como a ferição de temperatura, higienização com álcool em gel, orientações sobre a prevenção contra o novo coronavírus. Em caso suspeito, a pessoa será imediatamente encaminhada à unidade de saúde. A reativação da barreira sanitária foi discutida em reunião realizada no Corpo de Bombeiros entre o Poder Público, forças policiais e entidades civis. No dia 17 de maio, os órgãos envolvidos vão se reunir novamente para apresentar um balanço da barreira sanitária e traçar novas metas.